É natural do ser humano ter algum tipo de vício e uma tendência a aprender com facilidade coisas pouco benéficas. Mas por que será isso, hein? Qual o peso dos hábitos nas nossas vidas? Quem fala um pouquinho mais sobre como construir uma vida com bons costumes é o nosso professor Jair Santos. E mais um quadro Construindo Conhecimento. Seja sempre bem-vindo aqui, agora em clima de outubro, né? Por que não vem de fritos hoje? Eu estava aqui me penitenciando por não ter feito isso, porque o clima do programa hoje está fantástico. Está bom, né? Está gostoso. Menina, eu fico impressionado com a sua habilidade dançando, fazendo, que coisa bacana, hein, Suzana? Sabe o que é? Então, professora, eu vou contar a verdade. A gente tinha ali, no Volkswagen, tinha chope. Eu bebi chope. Ah, você estava no clima da festa. E hoje à noite vai ter campeonato de shopping metro, onde a gente vai participar. Eu, a Liliane, aqui da TV, vai todo mundo ali gravar na Oktober. Bacana. É clima positivo. Bacana, eu faço questão de acompanhar, eu quero ver isso de perto. Você e a Jimmy, né? A filhota. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Mas, professor, vamos lá para o nosso tema, né? Por quê? Será que as pessoas aprendem tão mais fácil aquilo que é errado do que é o certo? É, a questão, o tema de hoje veio sabe do quê? Na sexta-feira eu acompanhei algumas situações ligadas a Oktober não muito bacanas na rua 15 de novembro. Infelizmente ainda tem isso, né? Infelizmente, muitas pessoas fazendo muita sujeira, não tomando cuidado com as atitudes. E isso não é legal, não é bacana, nem para nós aqui, nem para as pessoas que acompanham toda essa festa também. E aí eu levantei a seguinte questão, por que a gente aprende tão rapidamente o que não é legal, o que não é bom? Por que os nossos vícios normalmente são maiores do que as nossas virtudes? Isso acontece muito. Hábitos bons chamamos de virtudes, hábitos ruins chamamos de vícios. Tudo é hábito. A diferença está no direcionamento que nós damos a isso. É, e quando a gente fala em vício, isso é bem legal que o professor Jair Santos falou agora, porque os vícios não é simplesmente o tabagismo, as drogas, o álcool, enfim. Um vício negativo na sua vida, aquilo que você faz de errado, já se condiciona tanto que acaba sendo um vício também. Seja no trabalho, na vida pessoal, ah, eu vou falar palavrão. Aquilo virou um vício. Exatamente. Só estou dando um exemplo, né? Um exemplo, um exemplo muito forte e muito importante. A pessoa que aprende a usar um linguajar chulo, a falar palavrões, mesmo quando ela tenta se controlar, ela não vai conseguir. Ela vai continuar falando dessa forma. E a imagem dela fica marcada em função disso. Fica distorcida, né? É certo que é muito mais fácil aprender a falar palavrões do que aprendermos a falar uma linguagem correta, adequada. Então, esse é um detalhe importante. O exemplo que você deu realmente vale a pena. Esses dias atrás eu cheguei num determinado local, numa determinada empresa, num consultório médico. E a pessoa que estava lá, recepcionista, me atendeu da seguinte forma. Eu entrei, ela já de cara disse, o senhor tem hora marcada? Ai. Esqueceu de boa tarde, esqueceu de como vai, esqueceu de tudo bem. Não, não vamos julgar essa pessoa como alguém que não sabe trabalhar. Nós vamos julgá-la como alguém que não aprendeu a trabalhar de forma correta. E não tem muito aquela desculpa, só dando adendo, professora? Ah, não estava num dia bom. Na verdade, não pode, né? Todo dia tem que ser um dia bom, pelo menos ali na sua profissão. Esse também é um hábito. Algumas pessoas se dão ao direito de dizer, hoje o dia não era bom, não era legal. Então, eu posso justificar aquilo que eu não estou fazendo de bem feito. Nós temos que construir um hábito, e isso a gente chama de virtude, de hábito positivo, de todos os dias construirmos esse dia saudável. Onde a gente aplique o que a gente tem de melhor. Inclusive, dar bom dia aos outros, dar boa tarde aos outros. Saber receber as pessoas de uma forma educada e cordial. Agora, o questionamento que eu levanto é, por que a gente aprende tão rapidamente aquilo que... Por que a gente aprende a comer aquilo que não é legal e tem dificuldade de aprender a comer aquilo que faz bem, né? Por que que normalmente aquilo que não faz mal para o organismo parece ser mais gostoso, mais prazeroso? E aquilo que vai nos trazer uma saúde maior não é tão bom assim? Obviamente, a gente aprende mais rapidamente a gostar das coisas mais fáceis. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Eventualmente, o que é melhor para a nossa vida é aquilo que exige um pouco mais de consciência, de estudo, de autocontrole. Vamos voltar para outubro. Bacana. Quantas pessoas se dão ao direito de extrapolar todos os limites porque estão num momento de festa? Será que elas não pensam que podem aproveitar muito bem a festa, podem curtir? Aquela diversão sadia que você apresentou há pouco, que não exige transpassar um determinado limite. Você vai até um ponto e para. A pessoa que se vicia em fazer o que é errado, que tem o hábito de fazer o que é errado, ela não tem limite. Ontem, logo cedo, sete horas da manhã, eu saí para a minha corrida matinal dos domingos, né? A quantidade de jovens que eu encontrei, não somente voltando da festa para casa, mas voltando de modo errado. Como, por exemplo? Derrubando lixo no chão, chutando latas, jogando copos, sabe? Fazendo o inimaginável. Isso não é bom. São pessoas que extrapolaram o limite. Que podem até se dar ao luxo de falarem, mas somos jovens e podemos tudo. Não. Quando você é jovem e acha que você pode tudo, provavelmente você vai se tornar uma pessoa imatura. Uma pessoa que não tem condições de medir as atitudes que toma. E com certeza isso vai custar muito caro. Em termos de relacionamento familiar, em termos de postura na sociedade, em termos de resultados profissionais. Quantas pessoas que eventualmente amanhã, noite, no calor da festa, esquecerão que existe uma quarta-feira? É. Uma quarta-feira onde é preciso voltar a trabalhar. E não precisa, a animação não precisa disso, né? Não, a vida não se resume a um único dia. Uma vida saudável, uma vida de bons hábitos, significa entender que nós temos muito tempo, quando se dá o tempo, o tempo necessário. E no trabalho, na profissão, professor, o que a gente poderia estar exemplificando de algo que é errado, que as pessoas aprendem facilmente aquilo que é errado? A falta de pontualidade. A falta de pontualidade é um hábito, como a pontualidade também é um hábito. E existem pessoas que aprendem a sempre chegar um pouquinho depois, para a reunião, um pouco depois para o início do trabalho, um pouco depois para o atendimento àquele cliente, sempre um pouco depois. Eu tenho que me reeducar nisso aí. Eu até brinco dizendo, Suzana, que são pessoas que provavelmente vão se atrasar para o próprio velório. O velório já está correndo e elas não chegaram ainda. Mas elas são a parte integrante do velório. Mas é assim, eu acho que o mais importante é identificar aquele erro que você tem. Assumindo esse erro, que é o mais difícil é assumir o erro. Assumir o erro, beleza, agora vou ter que me coordenar, vou ter que agir de uma forma correta, vou ter que me reeducar para melhorar. E aí, é muito difícil esse reeducar que eu falei agora? A reeducação, ela talvez não seja tão complexa quanto a percepção do problema. Então, é. Eu perceber que aquilo é um problema. A partir do momento que eu estou acostumado com aquele hábito, por isso que é hábito, eu não tenho mais a visão de que ele pode estar me atrapalhando. Eu entro no piloto automático. Acabo vivendo aquela rotina todos os dias e não vejo aquilo como um problema. Aí, eventualmente, alguém me dá um toque. Alguém me chama a atenção. Se eu não me revoltar com essa chamada de atenção, bacana, aí eu tenho uma grande chance de melhorar. O problema é quando alguém nos chama a atenção em função de um vício e a gente fica revoltado. Sabe? A gente fica zangado. A gente adota aquela postura de adolescente rebelde, não aceitando aquilo que foi dito. Aí, dificilmente vai conseguir melhorar. E, às vezes, até aquela chamada de atenção do chefe direto é importante para que você consiga construir, então, de repente, uma vida melhor no seu ambiente de trabalho, professor. Sem dúvida alguma, independente de ser um chefe, ou ser um parente, ou ser um amigo, alguém que... Um amigo, colega. Exatamente. Os grandes amigos são aqueles que nos falam as verdades, né? Só que nem sempre a gente gosta dessa verdade. Porque essa verdade, muitas vezes, é contrária àquilo que a gente imagina da gente mesmo. Então, eu tomo consciência daquilo que eu sou a partir do momento que as pessoas me chamam a atenção. E, chamando a atenção, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Eu só não posso me revoltar. Quantos desses garotos que, eventualmente, chegaram em casa ontem, muito tarde, completamente bêbados, completamente estragados para aquele dia, e talvez o pai ou a mãe tenha chamado a atenção, e quantos desses garotos levaram aquilo a sério? Realmente prestaram atenção naquilo que foi dito? Muitos, talvez, não. E muitos, talvez, repitam isso por anos e anos a fio. Estão estragando a vida, estão estragando uma caminhada que poderia ser muito boa. Então, assim, professor, acho que é legal a gente terminar, finalizar esse bloco, esse nosso quadro, construindo conhecimento de hoje, principalmente com um recado para essas pessoas, eu não digo nem aquelas que não conseguem identificar o próprio erro, porque essas pessoas têm que primeiro conseguir identificá-los, e ter essa percepção, não, eu estou errado, mas aquelas que conseguiram identificar, como melhorar? Eu fiquei muito feliz esses dias, quando a minha filha chegou em casa, com o material do colégio, e o material trazia o seguinte título, Projeto Virtudes. O Projeto Virtudes envolvendo os filhos, envolvendo os pais. Eu acredito que o recado que nós possamos deixar é, construam dentro dos seus lares, construam dentro das empresas, um Projeto Virtudes. Trazendo à tona detalhes que são pequenos, como a cordialidade, como a boa educação, como uma postura ética, agora que a gente está falando tanto em ética nesse momento político, a ética é uma virtude, construam esses projetos virtudes em suas vidas, porque isso é que vai garantir um futuro melhor. Fora disso, a gente não tem chance alguma. Falou e disse, perfeito. Um beijo a Dime aí, filha do professor Jair, que está nos nossos bastidores. Gente, você quer o professor Jair Santos aí na sua empresa? Ele é palestrante e consultor corporativo com atuação nacional. Então é o seguinte, é só entrar em contato pelo telefone, que é o 3338 1450, e tem também o site, que é o www.construindoconhecimento.com.br. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Obrigada e uma ótima autobera a todos. Obrigada, 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 professor.